o relógio marca agora sete horas e quarenta e cinco minutos, Tauilo Tezeli, bom dia prefeito. Bom dia Eli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. O homem que está lá na prefeitura, Tauilo, faço um resumo aí dessa semana, é porque hoje não é dia de WhatsApp, viu gente, é WhatsApp é na semana que vem, uma semana de WhatsApp, outra semana a gente vai falar aqui dos projetos e tal, mas faça um balancinho aí da semana aí, o que que foi inaugurado, o que que foi projetado, o que que foi feito aí nessa semana? Tá, nessa semana Eli, nós fizemos um evento na Casa do Empreendedor, na Secretaria de Desenvolvimento, né, onde nós estruturamos para atender a micro e empresa e também os MEIs, né, os MEIs é micro empreendedor individual e essa estrutura nós atendemos mil micro empreendedor individual nesse período. O que que é micro empreendedor individual? Aquela pessoa que trabalha em uma atividade por conta própria e ela não tem um documento, não é regular, ela não pode vender para a Prefeitura, ela não pode emitir uma nota para a empresa, a partir do momento que ela se organiza, ela pode até contratar um funcionário para trabalhar. Ah, certo, então foram regularizados mil? É, nós temos em Camarão quatro mil micro empreendedor individual. Essa semana, nós fizemos um evento de mil regularizando mil que passaram pela Secretaria e que tiveram reunião com a nossa equipe e com alguns, com a participação das universidades, as empresas urnas, orientando esse micro empreendedor. Mas mil numa semana? Não, nesse período de, desde a abertura da Casa do Empreendedor já passaram mil. Mil pessoas. Mil pessoas. Então o que a gente faz, a conta que a gente faz, se desses mil que passaram, se cada um regularizar, abrindo a empresa, eles podem contratar um funcionário, ele recebe orientação, nós estamos nos preparando para qualificar melhor, porque cada desses quatro mil que tem em Camarão, você tem um grupo de alimentos, você tem um grupo de pedeiro, servente, encanador, eletricista, você tem várias atividades. O que a gente quer? É levantar os maiores, o número maior e dar um treinamento adequar esse pessoal para que eles possam ficar no mercado de trabalho. E você fazer um cadastro e que quando você precisar contratar alguém, você tem já o número de cadastro de pessoas organizado. E eles vão poder também participar de, fazer negócio com empresas, a partir da regularização e vão poder vender para a prefeitura também. Eles vão poder vender para a prefeitura, para Coamo, para os grandes empresas, pequenas empresas. E se cada um, vamos dizer, desses quatro mil, vamos dizer que se a gente trabalhar organizadamente. E desses quatro mil, quinhentos, vamos colocar quinhentos, contratar um funcionário a mais, são quinhentas pessoas a mais. Então é esse trabalho que nós começamos a fazer para fortalecer a economia local e orientar o trabalho desse microempreendedor individual. E por que tem muito empreendedor individual ali? Porque muitos estão sem emprego, mas tem uma qualificação, muitos não tem oportunidade de emprego fixo e a partir do momento que vai ter uma microempresa, ele passa a fazer parte das atividades da cidade, das empresas que precisam de algum serviço. É porque às vezes tem um eletricista, por exemplo, que... Mas ele não, ele é um eletricista, mas ele não é uma empresa. Ele não é uma empresa. Então às vezes uma empresa chama para fazer um serviço e o cara, eu quero uma nota. Eu não tenho. Aí ele vai falar, eu não tenho, mas então não posso fazer com você, eu tenho que ter nota. Exatamente. Isso acontece até com o meu sitezinho aqui. É, e o microempreendedor, ele tem uma contribuição que ele paga, com 50 reais por mês, ele se mantém organizado. Entendeu? Com toda a sua documentação. Então por isso nosso foco nesse momento de dificuldade é apoiar. E desses meios que apareceram na prefeitura e foram regularizados, em torno de 300 mil reais já saiu do governo de estado de financiamento do Banco Social. Então se você pegar lá 30 pessoas... Ah, e daí a pessoa pode pegar o dinheiro também. Se ela estiver organizada e ela tiver um nome limpo, uma jura subsidiada, o prazo para pagar, ela tem um valor que ela pode pegar, se eu não me engano, nós atendemos lá 300 e poucos mil reais para 30 pessoas. Então a média de 10 mil por pessoas que eles retiraram para começar uma atividade ou para... Comprar equipamento. Comprar equipamento. Isso aí que foi o que nós começamos. Então essa parte nós organizamos. O que mais teve essa semana? Semana teve uma reunião com a Secretaria de Segurança do Governo de Estado, que eles estiveram aqui para nos auxiliar num programa de monitoramento da cidade, para a gente poder dar mais segurança para quem mora aqui. Por câmeras. Câmeras nas entradas da cidade, né? Algumas avenidas e com isso, essas imagens vão ficar na prefeitura e também na polícia militar. Então ela vai ter acesso, as polícias vão ter acesso a todas essas informações, a essas imagens. E no futuro nós vamos agregar nesse programa, todas as câmeras que tem na cidade de empresas, de particulares. Mas dá para fazer isso? Dá para fazer também. Na segunda etapa nós queremos fazer isso. Então nós vamos ter uma cidade monitorada totalmente. Monitorada dando segurança à população da cidade. E a gente sabe que tem pessoas que tem câmeras nos bairros também, né? Então nós queremos fazer com que essas câmeras migrem para o programa da prefeitura. Mas tem jeito de uma câmera que está lá no Coapar, ela entrar no sistema? Tem jeito. E vocês vão fazer isso? É nossa. Na segunda etapa é essa a intenção. Primeiro um trabalho nosso e nos auxiliando a fazer os projetos, aonde que a gente tem que colocar, que tipo de câmara. E na sequência a gente quer... Aí quando fazer a ligação dessas outras... Bom, deve ter três, quatro mil câmeras. Mas a ideia nossa é trazer para nós, para a administração, para uma central que fique na polícia, que fique na prefeitura, todas as imagens nesse monitoramento. Quer dizer, vai reduzir, né, o crime, porque o cara não sabe nem aonde tem a câmara, porque às vezes o morador ele esconde um pouco a câmara ali para ninguém ver. Quer dizer, a partir do momento que o criminoso Beca está cheio de câmara, vigiando ele, né? Pois é. E tem também, por exemplo, nós tivemos dois postos de saúde que foram arrombados. Por exemplo, eu não tenho câmera nos postos de saúde. Eu tenho um sistema de alarme. Mas com certeza vários vizinhos ou nas ruas próximas tem alguém que tem. A partir do momento que a venda, essa... Você migrar para o sistema da prefeitura, você pode... Ver. Acompanhar. Acompanhar quem que fez. Agora, esse negócio do posto de que foi queimado lá, tal ele, foi... Será que foi vandalismo ou foi, assim, tipo um ato terrorista? Alguém assumiu a autoria do atentado? Eu acho que foi vandalismo, mas é uma irresponsabilidade tão grande que eu acho que a população do bairro tem que denunciar. Não é criminoso aquilo ali? Não, é difícil você saber. Mas a população tem que denunciar porque o prejudicado é quem? É o próprio povo que mora ali. Que mora ali. Então, não tem que ajudar a nos ajudar a denunciar essas pessoas que fazem isso. Então, nós tivemos dois postos. O posto do modelo e o posto do paulista. O Campo Mourão ganhou quantas viaturas do governo do estado agora, tal ele? Até ali, muitas vezes, as pessoas criticam o fato de o prefeito ir lá no dia da entrega. Agora, você recebe o convite do governador, dizendo que a região vai receber 22 viaturas. Como é que você não vai? E você tem que ter respeito pela polícia militar, pela polícia civil, pelo trabalho que realizam, pela reivindicação que eles fizeram junto aos deputados. E quando o governador atende, por que não ir lá? Então, nós fomos lá, sim, a Curitiba, estivemos aqui reconhecendo o que o governo fez e agradecendo. Então, são, acho que é 22 viaturas que veio para a região da Conca. Para Campo Mourão são? Cinco. Cinco, né? Três para militar. Acho que é uma para rural e uma para civil. Uma coisa assim. Tauilo, alguma obra essa semana? Começou alguma coisa? Terminou alguma coisa? O que que teve de... Essa semana nós fomos no Pique de Vair, porque foi o começo do atendimento do posto, que foi inaugurado às pressas no ano passado, mas faltavam alguns detalhes e nós fomos lá conversar com os funcionários no posto lá. Nós íamos na estrada das Barras, que foi feita uma ponte nova também essa semana. Onde que é essa estrada? É na saída ali para Alto Alegre, né? Na estrada velha de Farol. Mas lá não tinha, estava, estava, já terminou então a ponte. Já terminou. Porque lá estava só passando um carro pequeno, né? Só. Então foi feito todo um trabalho de levantado a ponte e tal. Então, isso daí nós entregamos também essa semana. E teve reuniões, por exemplo, discutir Santa Casa, recebemos a Associação Comercial das Entidades sobre o Conselho de Desenvolvimento em Camorão, teve a assinatura de convênio com a Associação dos Artesãos. Nós tivemos aí trabalhando, ainda finalizando os projetos que nós temos com o Governo do Estado, né? Em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em contato com a nossa equipe para poder haver conclusão desses projetos. Então, o trabalho, toda semana tem uma coisa nova acontecendo, né? Só que tudo aquilo que nós ajustamos com o Governo do Estado está em fase de projetos. Nós ficamos até maio para conseguir a certidões. Agora surgiu mais um problema lá que nós estamos resolvendo, que nós tínhamos que ter revisado o plano diretor. Ele não foi revisado, a gente tem que revisar para poder assinar os contratos, receber recursos. Então, tudo isso a gente vem trabalhando. Nós tivemos também uma reunião, né? Na semana passada, ele na sexta-feira, com todos os prefeitos da região para discutir com a Sanepar a questão de uma usina de lixo, com assumir o aterro em Camorão. E nós discutimos a possibilidade da Sanepar desenvolver um projeto nessa área e recebemos o sinal verde e isso está acontecendo. A Sanepar assumiria o aterro sanitário? Assumiria o aterro sanitário. A prefeitura não gastaria mais nada com aterro. Exatamente, é esse aí o trabalho que a gente vem fazendo também para ter uma despesa a menos. Mas daí todos os municípios, os veneados... Os entornos, né? Os próximos aqui, trariam... Ararona, Piabiru... Trariam lixo para Campo Morão, mas em compensação a Sanepar daria uma destinação para esse lixo e produziria energia. Mas daí a prefeitura deixaria de gastar lá no aterro e a Sanepar passaria a fazer isso. É, isso aí que nós ajustamos com a... Mas daí não aumenta a continha? A princípio não, ele. A gente já paga uma taxa de lixo. Seria essa taxa que passaria a ser da Sanepar daí no caso. Nós nem conversamos sobre isso, ele, porque a intenção nossa... Mas é bom isso aí. Que não há um... Eu acho que é, porque nós estamos transferindo responsabilidade, seria nossa, para a empresa e o governo. E aí o governo se vire lá. É, o governo ele vai produzir desse lixo o resultado para poder pagar a sua despesa. Ah, eles ainda vão fazer uma reciclagem também? É, a intenção é que a gente produza energia. Dali? Dali, numa usina de produção de energia e com certeza essa energia vai ser vendida, né? Sobre rede de esgoto, há algum trabalho sendo feito na cidade? Nós, é... O compromisso que a Sanepar tem com Camorão de deixar a cidade com 90% de rede de esgoto, né? Camorão deve ter 80%. Então, nós temos um compromisso nos próximos quatro anos do investimento de 20 milhões. Ela já está investindo mais de 3 milhões no Lar Paraná. Ela está investindo numa rede que sai da Santa Casa e vai até a saída de Cascavel, que só de material dá um milhão e meio, entre material e mão de obra. Da Santa Casa até a saída para Cascavel? Até a saída para Maringá. Ah, Maringá. Tá. E a outra rede que nós ajustamos, acertamos com a Sanepar, é a outra rede lá da UTF-PR, mais ou menos, até aqui o Tio Patinhas, naquela baixada. E com isso, nós nos preparamos para quando a gente conseguir recurso, já também fazer o saneamento na Lira Guarujá, porque nós temos uma rede passando ali, onde tem as universidades. Então, esse trabalho também está sendo feito. E nós estamos agora, nos próximos dias, nós vamos receber o projeto definitivo do Tio Patinhas até o Posto Andrade, que contempla semáforo, rotatória, é um D1. D1 é uma reforma completa da avenida Miguel Luiz Pereira, é isso? Miguel Luiz Pereira, né? E a que eu chamo de Translarpiana. É. Vai do Trevo de Cascavel até a entrada do Arparaná. É. E por último, nós mandamos uma mensagem para a Câmara, para que os terrenos de área institucional, a gente possa ceder para a universidade, para o Tribunal de Justiça. O que é terreno institucional? Quando o loteador faz um... Quando você vai fazer um loteamento, você destina um percentual do loteamento para o município. E na lei do Concidade foi colocado que esse terreno, você não pode doar, não pode vender, não pode fazer nada. Bom, mas se eu não posso doar, não posso vender, não posso fazer nada, como é que eu resolvo a situação da UTF-PR? Que está precisando de terreno. Que está precisando de terreno. Como é que eu recebo o problema do Tribunal de Justiça? Como é que eu resolvo o problema, por exemplo, de doar um terreno para o Ministério Público? Então, tem uma série de coisas que você depende. E essa lei está na Câmara, nós estamos esperando. Nós já fizemos a primeira proposta para os proprietários de terreno da UTF-PR, dos terrenos que nós tínhamos no Lar Paraná. Eles acharam que lá vale mais que no Lar Paraná e não aceitaram. Então, nós estamos esperando esses novos imóveis, a partir da liberação, a venda da Câmara, para a gente poder fazer essa permuta. E aí, nós estivemos na aposta da UTF-PR e já estão se organizando para já ter mais uma engenharia o ano que vem. Entendeu? Então, aquele trabalho de novos cursos, a gente continua e o ano que vem é possível que já tenha engenharia química na UTF-PR. O ano que vem já? Já. Engenharia química? É. Daqueles 40 milhões que o senhor pegou de dívida quando assumiu, o senhor já pagou quanto? Nós estamos pagando, né, Eli? Algumas nós renegociamos com prazo, outras, as menores, algumas nós pagamos, mas ainda falta uma boa parte para pagar. Esse ano é um ano de muita dificuldade, nós não conseguimos resolver em um ano, Eli. Coisa de dois, três anos. Por quê, Eli? Muitos podem falar, ah, mas a Câmara não arrecada 200 milhões, mas gasta 220, né? Então, não tem como. Não sobra para você pagar. Então, você está fazendo com o quê? Aquele fornecedor que continua atendendo você, você está pagando um pouco, comprando mais e está levando as coisas para o ano que vem a gente deixar. O senhor acha que em janeiro do ano que vem vai estar tudo certinho as finanças do município, está o Will? No começo do ano que vem? Não, acredito, Eli, ainda. Não? Não, por quê? Mas vem dinheiro para a camorão do governo para as obras. Para as obras, sim. Se você olhar a economia do país, quando assumiu esse governo, que vinha fazendo algumas reformas, a gente notou que o Brasil começou a dar uma reagida. Depois de surgir essas denúncias, parece que o Brasil, de novo, voltou lá atrás, né? Então, a economia não reage, a receita não cresce, o desemprego aumenta, as reformas que eram para ser sido votadas, uma parte não foram votadas, e com isso, nós não estamos tendo um crescimento na receita. Então, nós precisamos crescer a receita, nós estamos aí com um refis ali, que é de... Ah, é verdade. Esse refis é o último que vai ter no meu mandato. Aproveite a liquidação. É o único que vai ter. Quem tem problema com a prefeitura, resolva, porque as condições... No seu mandato é o último. É o último, não tem mais. Então, é a possibilidade das pessoas regularizarem a sua situação, com prazo. Se havendo um crescimento da receita do refis, e se não houver também um crescimento do governo federal, nós também vamos passar o ano que vem com muita dificuldade, né? Mas, vem os 100 milhões do governo aí para... Mas ele não vem para... Não, mas para fazer as obras, vem. Olha, se não fosse o governo de estado, o governo federal e algumas parcerias, praticamente nós vamos ficar quatro anos pagando salário e fazendo a manutenção da cidade. Então, o senhor tem que ir nas viaturas mesmo. Eu tenho que ir. Agradar ou abraçar o governador, o secretário. Por que eu tenho que ir ali? É isso que a população tem que entender. É que muitas vezes as pessoas falam, ah, não fez mais que obrigação. Mas não fez mais que obrigação, então eu vou ficar sentado na minha cadeira? Não vou atrás de nada? Então, você vai, por exemplo, você tem escola, você tem posto de saúde, você tem obra de asfalto, você tem questão de casa. Você tem que ser companheiro do GOME, né? Porque senão... Você tem recursos para a entrada da cidade, você tem recursos para a arena, você tem investimento de 20 milhões da Sanepar. Nós queremos que a Sanepar invista mais em Camorão. Outra questão ali que é bom a população saber também. Nós temos com a Sanepar um contrato de 20 anos. Tá. Qual a nossa proposta para a Sanepar? Nós estendemos para 30, desde que a Sanepar zere a dívida que o município tem com a Sanepar. O município deve em torno de 8 milhões para a Sanepar. Ah, boa. É. Então, nós estamos conversando com a Sanepar. A pessoa não vai tirar a Sanepar mesmo, né? É. Então, nós queremos estender... Já que o Camorão não vai tirar a Sanepar e vai pôr água pública, assim, do município, né? Uhum. Então, ela é nova lá, ué. Eu estou... Você autoriza? Não. Isso ainda vai depender da discussão, audiência pública, Câmara, mas é assim. Ah, é o senhor que quer, então? Não é a Sanepar. Não. O que nós propomos para a Sanepar? Olha, tem 20 anos, vai para 30. Vocês nos repassam 2% do faturamento, vocês zeram a dívida que o município tem aí de 6 e 8 milhões que está na justiça, vocês nos ajudem, por exemplo, a reformar um parque da cidade, uma praça. Então, as coisas são discutidas e a Sanepar está fazendo o cálculo dela lá, o que ela pode oferecer para o Camorão. Se ela fizer uma proposta para o Camorão de ampliação de 10, de 20 para 30, claro que a Câmara, a sociedade, vai ter que conhecer essa proposta e se é interessante ou não. Então, tudo isso aí está sendo conversado. Mas, mesmo sendo discutido, tem um compromisso de 20 milhões em 4 anos em Camorão. 3 milhões já começou pelo Lar Paraná, melhoria do sistema de água lá, né? E esses dois investimentos nessas duas redes. E mais o que vem para o próximo ano. Até sábado que vem, Itaúilou, em edição extraordinária. Até sábado. Vem aí, Luiz Cláudio, manhã da TV.